O nireus da banca ta flanau A sonha vem casar ta vaja Pa tudo que amam se manda mau Conforme vira ta baracha Tudo no se apara ni algun cao Qualquer maneira ta desgancha Sempre concentraro pa mostrao Un solução que te engaña Frago quase pa desistir vida Mas se me no fundo posso solita continuo Para para refletir se talvez É melhor sem fazer nada quando tudo termina Até nem há momentos baixos Não sabia mas a luta tem que chegar vinda Tinha que pene com todas as minhas falhas E vença e acredita mas já se termina Graças a dias forza apanha sonhos E os caras vezes mas que vira se pediu a mi Muitia momentos pa refletir na fração Que estava quase para en cabo Mas consegui abrir Embora que tem mero vale É chato pa resumo e tu não lhe começo E que até importa onde que se apara Não sei que ordeu só te ando na todo momento Se levanta ta flanau A sonha foi caçar ta falha Foi tudo o que amassa vem ta mal Conforme vira ta baraja Tudo não se apara não com cal Qualquer maneira ta desgancha Sempre concentrado pa mostrao Un solução que te engaña Único opção que me tem é vencer Só me pode tremer Vamos ter certeza com que te tem Que te te mente Tudo que ele com te merece Só que é lá que falta Que já me é tudo com crescer E eu me pode dizer porque Minhas pensamentos e estes que tem limites Sempre aprendem a tempo Se uns piar para trás Um gaste infinito esclarecido Então quero ficar na escura Alma te a luz cindido Espiritual Não te pode acabar Sendo intermitido Então to olhar Aquele que nem é visível Tocar o inalcançável Minha especial não ordinário Nunca me esteja por palavra Difícil Sentimento Eu quando ponho no papel Minhas conto Enendo o vigarro E o dentro do studio Onde eu quando senti realizado Reanimado Mota a paz foi dentro Hip Hop Mantém a visó Minha arte tem guerra Mora Sun Tzu Poder fazer Rap Levanta o Bip Top Na chão Jiu Jitsu Real nil A suéria me afecta a seta faja Para tudo que a mão sabe Tá mau Conforme vira ta baraja Tudo não se apara Para tudo que a gente Tira perdendo algum cal Algum cal Pode permanecer um telizade Sempre concentrado Pra mostrar O sol e o sangue Tire e ganha Não se apara 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 Música Legenda por Sônia Ruberti